Eu não concordo com nenhuma das teorias sobre a situação da disputa do pênalti, acho que mudar ali a sequência da disputa do pênalti É extremamente delicado você chegar para um jogador e mostrar que você não tem confiança nele, pedindo que outro assumisse o seu lugar Isso daí não existe no futebol, num grupo onde todos têm uma plena confiança do treinador e de uma nação Você chegar ali e pedir para trocar, isso daí é um grande absurdo e quem sustenta essa teoria para mim realmente não entende a dinâmica de um grupo Então fica aqui mais um detalhe da minha parte em consideração a tudo isso Eu super entendo o momento que todos eles estão passando, principalmente o Neymar onde a pressão e a carga é muito maior em cima dele É muito normal ele estar deprimido, triste, talvez até sem vontade de jogar E sem planejar nada para o futuro, mas isso vai passar com certeza porque Essa decepção ela há de ser temporária e o Neymar vai voltar com o tesão de sempre, com a vontade de sempre Mas eu queria reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas Eu acho que eu abordo isso no meu filme e quem não viu aproveito para fazer a propaganda Porque realmente é muito importante a gente tocar nesse assunto Principalmente tratando-se de Copa do Mundo, quando realmente o mundo inteiro está olhando para a seleção brasileira E o mundo inteiro estava olhando para o Neymar, a expectativa toda em cima dele E quando eu vi a entrevista dele falando que psicologicamente estava destruído Aquilo partiu meu coração de uma maneira que eu também fiquei destruído psicologicamente E queria encontrar alguma forma de poder ajudá-lo Mas eu acho que essa ajuda existe hoje em dia, na minha época era pouco falado Mas eu aconselharia que tivesse um acompanhamento psicológico para aguentar essa pressão Que ela é extremamente desproporcional para qualquer ser humano Eu vi essa entrevista, entrevista não, porque ele estava comentando para mim em esporte Eu assisti os jogos que eu não assisti ao vivo, eu assistia pela TV Então eu assisti ao vivo isso E no conceito que ele estava falando não me chamou absolutamente nada a atenção Acontece que a tradução literária parece ser muito mais polêmica do que ela é Talvez ele quisesse se referir a um tratamento que todos nós recebemos enquanto brasileiros E bem sucedidos no exterior Talvez culturalmente nós recebamos aí um tratamento mais especial fora do Brasil do que no próprio Brasil E o inglês dele também não estava grandes coisas, muito melhor do que o meu E ali eu achei que ele estava meio que enrolado na hora de passar essa ideia do que ele estava querendo dizer Mas logicamente a tradução nua e crua ficou uma tradução feia Mas não tem nenhum problema, no dia seguinte eu estava jogando padel com ele aqui E nós não temos absolutamente nada um com o outro Que coisa? Uma Down Triturada Boa 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 Obrigado.